Chirte Pro povo humilde da estrada Chirte saibaba de Chirte Com sua cinza sagrada Fez milagres tão lindos Pro povo humilde da estrada Seu olhar tão profundo Da mesquita onde morava A emanar para o mundo Uma luz abençoada Seu olhar tão profundo Da mesquita onde morava A emanar para o mundo Uma luz abençoada Chirte saibaba Damos graças Pelo bem que vem de ti Chirte saibaba Muitas graças Por seu vibute Chirte saibaba Damos graças Pelo bem que vem de ti Chirte saibaba Muitas graças Por seu vibute Chirte saibaba Chirte saibaba De Chirte Com sua cinza sagrada O povo humilde da estrada Fez milagres tão lindos Do povo humilde da estrada Chirte saibaba 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 Seu olhar tão profundo Da mesquita onde morava A emanar para o mundo Uma luz abençoada Seu olhar tão profundo Da mesquita onde morava A emanar para o mundo Uma luz abençoada Gide Sai Baba Damos graças Pelo bem que vem de Ti Gide Sai Baba Muitas graças Por Seu Fibuti Gide Sai Baba Damos graças Pelo bem que vem de Ti Gide Sai Baba Muitas graças Por Seu Fibuti Gide Sai Baba De Gide Com Sua Cinza Sagrada Gide Sai Baba Gide Sai Baba